Pazécoa de bom, é bom, é bom, é bom Viva o momento, pazécoa de bom É bom, é bom, é bom No momento a gente chega para tocar Leniso Araújo na sua cora do lugar E a galinha vai doceando Que agora eu falo pra tu E na nasa bomba é o Pikachu É o Pikachu, na nasa bomba, Pikachu É na nasa bomba tocando pra tu Pikachu, na nasa bomba, Pikachu É na nasa bomba tocando pra tu E no momento é aqui, do nosso lado Ação do Naube, Nispo Araújo Os meninos explosivos, o ror Não fique só no momento Tô chamando, tô chamando, tô chamando Que é prazer, tá que bom, é bom Vamos ver aqui, vamos conhecer o pessoal que tá aqui Junto ao Doutor Sesc Junto aqui com o Doutor Sesc Fazendo os trabalhos aqui Aqui no bairro de Maracanãú, na Seasa Bastante representantes do Sesc E aqui nós queremos saber quem são as pessoas E o que elas fazem aqui nesse momento Tudo bom? Tudo bom? Só registrando o KKL Lógico, tudo que eu tô metido no meio Eu tenho risco Vamos se apresentar Você é a... Eu sou a Lara, sou nutricionista do Sesc Vim trazendo avaliação e orientação nutricional E você? Olá, sou a Ana Beatriz, estagiária de nutrição do Sesc A gente vai trazer um pouquinho sobre alimentação E sobre higienização de frutas e verduras Muito bem, e você? Eu sou a Loviane, eu também sou estagiária do Sesc A gente veio orientar, dar orientações nutricionais Sobre como higienizar as frutas e vegetais Estagiária do META Brasil Que estão divulgando sobre as atividades do META Que é o setor do Sesc Atividades de atropeitamento integral de alimentos Receita de atropeitamento integral de alimentos E divulgando também a gastronomia alimentação saudável Muito bem, e você? Como é seu nome? Nayara, eu sou estagiária de serviço social E a gente está trazendo também essa questão do lado social do META Brasil Aliado à nutrição E você? Eu também sou Nayara, também sou estagiária do META Brasil Mais de nutrição E você disse eu também sou Nayara, porque as duas são Nayara Eu sou Nayara Aí, as Nayaras, uma abração Um abração alto, também se Nayarico Bom, agora eu vou querer saber, você é a? Angela Angela, qual a função que você tem hoje aqui, Angela? Eu sou secretária da Educação e Saúde Pronto, e assim, você é o Rafael? Isso A gente está aqui fazendo um trabalho, né? A gente prevenção, né? Um trabalho odontológico, né? Para quem precisa E é de graça? É de graça Ninguém paga nada Muito bem, olha aí Esse que é importante Qual é a tarefa de vocês? Mostrar a educação e saúde Promover a educação Promover a educação e saúde, é isso? Vamos mostrar o que vocês trouxeram aqui Hoje a gente está falando sobre a questão da prevenção do tabagismo Aqui é o modelo do pulmão Né? Esse vermelhinho aqui é um pulmão saudável Né? Similar a um pulmão saudável Aqui é um pulmão com efisema e câncer Você fuma? Não Então o seu pulmão é esse aqui Não necessariamente E o meu é esse aqui Não necessariamente que seja como esse Mas que seja parecido Mas é parecido E não quer dizer também que todo fumante vai ter um câncer de pulmão Mas a probabilidade é um pouco maior É maior Com certeza Aqui também é um desenho com pulmão com efisema Se você tocar aqui você sente que aqui dentro é um mais duro nessa parte branca Que é como se fosse um nódulo E o problema não é Porque muitas vezes a pessoa não identifica isso Porque ele é um órgão interno Né? Um pulmão com efisema interno Aí a pessoa começa a perder a resistência física Vai subir uma escada Já se sente bastante cansado E aí vai começar às vezes a procurar o médico por conta disso Né? Mas aí às vezes já está com um problema bem mais alcançado Isso aqui no caso é o pulmão Pulmão Com efisema Aqui é uma boca Né? Aqui é caractere de que a gente chamou-se a boca grossa Por quê? Porque o pulmante Geralmente os dentes deles são amarelados Por quê? Porque a nicotina Ela libera também as substâncias Que vão escurecendo o esmalte do dente Correto E a primeira camada do dente Aqui são algumas cáries Não quer dizer que o cigarro ocasiona a cárie Mas ela se torna mais séria E aqui já é uma lesão Que a gente chama de parte do céu da boca É como se chama câncer de falar Porque é o céu da boca Às vezes aparece um ferimento Que já é o câncer propriamente dito Aí você tem que fazer um tratamento Pelo químico, rádio Às vezes um tratamento cirúrgico E a pessoa começa a ter essas coisas aqui Às vezes no pezinho da gengiva Essa parte vermelha Está simbolizando como se fosse a gengivite Que é a inflamação da gengiva E essa partezinha preta é o tártaro Né? Correto Também é muito comum nos fumantes Tá bom? O que mais? Aqui a gente está com esse modelinho Aqui é como se fosse uma mãe Se eu colocar um cigarro na boca desse boneco Dessa boneca E apertar aqui nessa borracha Ela vai tragar o cigarro Da mesma forma que a pessoa traga E essa fumaça vem toda pra cá Pra esse pote Isso é pra gente demonstrar o que? O que acontece com o feto, né? O que acontece com o feto Aí esse bebê o que pode ocasionar com ele? Ele nascer prematuro antes do tempo Ou ele nascer com algum problema respiratório Tudo isso é ocasionado por conta do cigarro Isso não só o fumante ativo Aquele que dá tragada O fumante passivo também Aquela pessoa que convive com você Que fuma Aqui é um outro bonequinho fumante Da mesma forma Se eu colocar um cigarro aqui na boca dela E apertar aqui Ela vai dar O mesmo movimento da tragada Essa fumaça Só que vai vir Com um tubo de ensaio Como esse aqui E aí a gente pode A gente pode acompanhar O que é que esse cigarro faz Aqui esse tubo está limpo Não foi consumido Aqui, ó A fumaça Como é que já está? No fundo do tubo de ensaio Aqui está no tubo Do mesmo jeito Está fazendo o nosso pulmão Certo? Esse aqui está em menor quantidade E a gente vai vendo Que com o passar do tempo Ele vai aumentando O que é um efeito a longo prazo Bem, hoje nós estamos aqui Também abordando Outro tema É a questão da prevenção Do câncer de mama Que é um câncer Que está bastante incidente Entre as mulheres E é um câncer Que pode ser prevenido Como é que a mulher deve fazer? Todos os meses Logo após encerrar a menstruação Ela conta 10 dias E ela vai fazer o autoexame das mamas Como é que ela faz? Aqui a gente está com esse modelo Como se fosse o seio realmente da mulher E aí ela pode fazer o seguinte Ela pode ficar no banheiro Passa o sabonete no corpo Molha o corpo Passa o sabonete Eleva essa parte aqui Com esses dois dedos Ela vai fazendo esses movimentos circulares Para que ela vai fazendo esse movimento? Para observar se ela vê algum nodo Alguma coisa suspeita Ela vai fazer esse movimento Em todo o seio Depois aperta um pouquinho O pico do peito Para observar se sai alguma secreção Em seguida ela faz no outro seio Ela pode também colocar a mão assim Para trás E tocar também E a gente vai ver Como a gente está aqui nesse outro modelo Aparentemente que ela tem que Aparentemente que é como se fosse um seio Está todo lisinho Não tem nada Mas ao tocar Pode tocar aqui nessa região E ele é mais duro Quer dizer o que? Que tem um nodo Esse nodo com certeza é um câncer? Não Não necessariamente Porque tem mulheres que tem displasia Que é como se fosse tipo Saquinho de gordura no seio Mas também pode ser um possível nodo Então como é que ela faz? Se todos os meses ela fizesse autoexame E ela de repente observou algo estranho Ela já vai procurar uma orientação médica Por exemplo, esse nodo Bem aqui em cima Tem um carocinho Que você pode tocar Você olhando o visual Você iria identificar? Não, não iria Mas é que quando você toca Você sente que tem Então se você observa Você já vai procurar o médico E não como a grande maioria das mulheres sabe Uma vez por ano Vamos ao ginecologista E ele faz esse exame Então isso é um exame Que a mulher deve fazer mensalmente Até porque Até porque Ao chegar Se esperar um ano Para ver o médico E não ficar paciente em casa Periodicamente Por conta própria Mas que durante um ano Vai haver um estrago bem grande Numa doença dessa Com certeza Porque as vezes A mulher dá mais Eu vou para o ginecologista Uma vez por ano E ele faz esse autoexame Esse aí Ele vai fazer uma vez por ano E de repente Você for em janeiro Para o ginecologista Em março Começou a aparecer um ódio Se você for esperar Até janeiro do ano Seguinte E com certeza Vai estar no estado mais avançado E o tratamento É mais complicado O estrago pode ser feito O câncer de mama Ele é tratado Mas se for Numa fase inicial Olha aí Viu Já estão sabendo Essa foi a dica Sesc Sesc É saúde É a saúde Do homem Da mulher Da criança Do adulto Todos Saúde em primeiro lugar Vem gente Pensando que eu Que eu só quero tirar o corpo Realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber tocar Realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber tocar Vem gente Que eu só quero tirar o corpo Vai ser o corpo É bom 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 É bom